E fala galera, beleza? Hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui mais uma vez no Hop Hero Visital Esse jogo de super herói, de vilões Que você pode criar o seu personagem É bem legal esse jogo E ele é pra celular E faz muito tempo que eu não gravei esse jogo Eu gravei, mas eu senti saudade Então, hoje eu voltei aqui a gravar o Hop Hero Visital Então, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Já começou com perseguição, né? Vou usar logo essa bomba que faz dançar aqui, ó Vai Agora eu vou dar um chute na boca dele Até o carro dança Essa granada faz qualquer personagem dançar Olha isso galera Vem, vem, vem Toma, toma aqui Na cara Esse herói aqui é o inicial galera Agora Vamos lá montar um herói legal pra gente Vamos lá Peraí, o que que tu quer? Toma aqui na sua cara Eu dropou alguma coisa Vou usar minha teia do miranha pra mim ficar lá em cima do prédio Lembrando que essa teia aqui é da Shopee, hein? Na verdade é um gancho É uma arma de gancho que fica no seu traje Toma Agora vamos lá montar um herói Será que dá pra gente puxar essas pombas? Não Ó, o que que é isso? Ah É um troféu de musculação Agora vamos lá montar Galera E teve um negócio que veio novo Olha isso aqui Uma bola Na verdade é uma poltrona robótica que a gente pode controlar essa bola pra onde você quiser E a gente fica dentro Então, bora logo comprar Vamos chamar ela, ó 80k Tá vindo, tá vindo, ó Aê, chegou Olha isso Bonitinha É uma poltrona normal Mas quando você senta É do... Ativar modo Bola gigante Nós continuamos na cadeira Só que nós viramos uma bola Parecendo aquele... É, aquela transformação do Ben 10 Quando ele vira lá Um alien ninja Que você pode andar Que você pode andar aí, ó Por um... Igual uma bola Igual essa aqui Agora, vamos lá Eita, galera Só que essa bola Eu não gostei Tanto assim que ela fica parando É um pouco ruim de controlar Porque esse aqui é um jogo para celular E nós estamos jogando no computador Em... Então, ó Vamos lá Toma aqui Galera, eu tô fazendo isso do lado de uma delegacia Que tá lá atrás É legalzinha É, mas não é tão boa de controlar Mas vamos lá Uh Ó, desativou Pronto Olha isso Tem até animação Por isso que eu gosto Peraí Que tal eu colocar essa bola pra dançar? Será que vai dançar se a gente jogar bomba? Vai Três, dois, um Aê Dançando, né? Mas vamos pé Entrar Ó, a gente tá tomando dano Mas vamos sentar Tu, 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 tu Tu, tu, tu Olha isso Uh Olha isso Ela tá pulando Põe Põe Olha essa bola Vamos lá Vamos lá Peraí Nós vamos fazer uns estragos Para os robôs virem atrás da gente Eita galera Peraí Peraí, você tá escapando Peraí, ó Vou usar o gancho nele Vamos usar nosso gancho E quando tem esse cara É porque ele é ladrão É Não deu muito bem Fode mesmo Pode fugir mais Nem por tanto tempo Tem que se mover, ó Peguei Volta aqui Agora um chute na cara Em 3, 2, 1 E deixe seu like, hein O bicho é forte O chutinho do like Chutinho do like Chutinho do like Olha aí, ó Você tá Como você não deixou o like Toma aqui, ó O bicho é indestrutivo É, galera Ah, tô ficando sem paciência Eita, galera O bicho tava cheio de coisa Peraí Vou pegar minha poltrona A polícia tá vindo Socorro Vamos correr Vamos correr Onde tá meu carro? Ali Bora, 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 bora Bora Senta Vai, vai Vai, vai, vai Tchau, né Tchau, polícia Uh Protege, né Ah, protege Então, assim, ó Blindado Então eu vou ficar de boa? Não Vamos correr Porque qualquer coisa Pode até explodir Então vamos lá Ó, vamos Oxi Por que eu ganhei uma estrela? Ah É que eu tô Do lado da Do exército Militar Meu Deus Por que eu tô fazendo isso Na minha vida? Agora vamos lá Montar um heróizinho Bom E vamos ver As coisas novas Mas vamos sair Da nossa cadeira Super tecnológica Tchau, cadeira Vamos lá montar Nosso herói Ahn Primeiro A roupa Aqui tem uns robôs Mas nós Não vamos usar eles Roupa Essa aqui não tem Como eu pegar Vamos ver Peraí galera Essa roupa aqui é nova Essa roupa aí é nova Uma roupa de 2030 Vou comprar Equipado Muito top Agora eu vou fazer Uma roupa de 2030 Vamos ver Vamos ver Uma manopla Bem legal Essa aqui é de espeto Vamos lá Tá ótima Agora Vamos ver Capacetes Né? Não Eu vou escolher O que combine Ah, esse aqui ó Esse aí é novo Mas vamos usar Este aqui Habilidade especial Braços mecânicos Ou equipamentos Não Vai tirar Nossa Roupa A mochila jato Vou escolher A mochila jato Tá Agora Vamos comprar colete E outras coisas Muito importantes Vamos comprar Um paraquedas Né? Se bem que a gente Tem a mochila jato Né? Vamos fazer agora Nossas armas E equipamentos Vamos tipo Fazer um personagem Tecnológico Então vamos usar Este aqui ó Granada elétrica Vamos comprar Uma 50 Agora vamos pegar Uma arma Também tecnológica Oxi galera Peraí Essa arma aqui Eu me lembro Que já tinha E essa arma Aqui é nova Void Emitter Será que a gente Vai levar as pessoas Pro vazio? Vai ser bem legal Ou é Ah Ó Vamos ver Um babaguete Jogo Você já passou Dos limites Um pau de selfie Galera Como que um pau de selfie É uma arma? Aí ele pode tirar Fotos dele Como herói Vamos comprar Mas vamos ver As outras também Né? Que a gente não viu Ó Chegamos aqui Olha isso Vamos tirar A granada da mão Peraí galera Ah Isso aqui é só Que que é Ah Hoje em dia Os super heróis Estão bem Nutella Olha isso aqui E Falta Não Peraí Vamos tirar O bicho quer tirar Uma selfie Peraí Eu não sou Super herói Nutella Não Eu sou super herói Raiz Posso ter tudo Mas eu quero É alguma coisa Que serve isso aqui Peguei a arma nova Então vamos fazer um teste Dentro do exército Como que equipava Mochila jato Mesmo Mudou Algumas coisas Galera Peraí Vamos lá galera Vamos testar Primeiro essa arma E depois tiramos Porque Você só pode equipar Um especial Ih Presente Vamos pegar Ó Bora lá Ó Pega Chegamos aqui ó Não pode entrar O cara tá falando Ó Não entre Não entre Eu tô chutando E quebrando as coisas E o bicho nem liga Peraí Ó Quebrei Ó Agora vou entrar Por um centímetro Que Mochi Mocha É um super canhão Atirar Puuu Toma Lança Vai Sai na minha frente Que isso Galera Já estamos com Três estrelas Eu acho que a gente Tem que ficar segurando Depois soltar Não Que tal a gente Segurar teu vermelho Toma Toma É Esse cara não sabe Torrou 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 Então Vamos lá Puuu Atirar Apontar Tem que esperar Recarregar também né Ah não Tá recarregado Vamos lá Vai Eu vou acabar Eu vou acabar com todo mundo Quanto mais fica potente Mais destrói os guardas Agora vamos embora aqui Que eu não quero confusão com ninguém Só tô fazendo aqui Só pra testar E brincar Toma agora Vou pegar um helicóptero E me mandar Ou eu posso pegar até É Vamos lá Vou embora Tchau Tchau Ah galera Dá pra equipar os dois Bora Socorro Olha minha vida Sorte que a gente comprou as blindagens E as coisas Agora eu vou clicar nesse negócio de regenerar a vida Opa Olha isso Ó Agora Vamos lá A gente já testou muito aquela bola Mas será que ela é a prova da água? A gente ainda não testou Podemos fazer esse teste Já que nós já estamos perto da água né O ruim galera É que não dá pra equipar Todos os equipamentos Tem que desequipar um e equipar o outro Mas Ah Essa arma aqui ó Eu consegui equipar Ainda bem que não roubaram nossa cadeira né Pode ser que eles pensaram Ah Só uma cadeira velha Pra que eu vou querer roubar Só que ninguém sabe o segredo Será que ela sobrevive na água? Opa Vamos ver 3 2 1 Se ela sobreviver É muito OP Minha respiração Não sobrevive Socorro Vai 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 pra superfície Vai rápido Rápido Sorte que Sorte que eu sou grande Vamos lá Nadando Nadando É Ah Agora sim né Bora Finalmente Fui embora da água Vamos equipar agora Pra guerra Esse carro aqui é de batalha Será que ele atira? É porque tem uma arma em cima Chamei aqui ó Tá vindo e Chegou Obrigado Bora lá Opa Ó Atira eu acho Olha aqui Ah Dá pra até mirar Eita Ó Tá na boa Por enquanto Por enquanto Vamos começar destruindo agora O bicho O bicho é indestrutível Ah Não é não Ele não aguenta bala Mas aguenta Cadê a polícia? Ah Esses pontinhos azuis Significa que eles estão vindo Admito É um pouco fraco Até aquele robô É bem melhor É Explodiu Ah Eu admito Até aquele robô lá Que é bem lento É bem melhor Do que esse carro Não gostei Apesar de ele ser um carro Rápido Mas eu não gostei do tiro É Agora Ah Você me tirou do meu próprio carro? Fui preso Ai Por que vocês nem tiraram a mochila jato? Você que sai qualquer hora É Nem posso Tô preso agora Meu Deus Os caras nem tiraram essa lâmina Eu posso até cortar esse negócio Essa jaula de ferro Vamos quebrar aqui Ih galera Eu acho que Aê Opa Ah Tem que apertar na hora certa Devia Eu devia ter pagado Ah Quer saber Agora eu vou deixar os policiais me prender Vamos chamar o Mega Blaster Pronto Chamei Chegou Chegou Ah Mas agora eu quero saber Como que a velocidade é muito grande Os correios aqui é muito rápido Se fosse isso na vida real Todo mundo ia ser alegre Olha isso O polícia tá do meu lado E E Ó Só olhando o zap né Mano O polícia tá do meu lado Em vez dele falar Não Esse robô não é permitido na nossa cidade O cara que não tem nada a ver Que não é policial Vem atirar Em Nós Pera aí Toma aqui ó Ah Né Toma É Oi Oi Ó Policial em vez de Nos capturar Não Ele passa reto Ó Olha aqui eu Ah Toma logo aqui na cara Vamos lá Ó Pula Até que esse robô é bem melhor do que aquele cara Comendo o cachorro quente aqui ó Sendo que antes ele tava brigando comigo né Toma aqui ó O seu Eu tô fazendo essa bagunça Na porta da De uma delegacia E os cara não vê Toma aqui ó Toma aqui também Oxi O cara queima enfrentar com uma pistolinha e um colete Tá de brincadeira né Toma aqui ó Carro velho Robô pelo que eu saiba não é pombo Tem um ali ó Ô Toma É Tá bugado É Deixa aquele robô lá mesmo Ah Ah Que que é isso polícia Toma aqui ó E deixe seu like E se inscreva no canal hein galera E deixe umas ideias pra gente fazer aqui nesse jogo Tá atirando na pessoa errada cara Tá atirando na pessoa errada hein Ô robô Peraí ó Oxi Peraí Se você Se você não quer no míssel Então toma na bala Peraí Deixa eu descer mais minha câmera Opa Agora Toma Vai Ah isso Fica no meu ponto de vista Tá bugado aqui galera Não dá nem pra acertar o bicho Ah Ele Virou Rebateu Eu não tenho mais o que falar Com esses robôs de hoje Aê É Se o robô não conseguiu Esse helicóptero vai conseguir Nem pensar Ó Começou a chegar o jipes É Cala a boca Fica quieto aí no seu lugar Que eu não te chamei na conversa E o nome desse jogo é Hop Hero Visital O cara em vez de correr pra longe Não Vem pra cima do robô Ele poderia se proteger Não Ele vai pra cima Eu não acredito Então Todo mundo tem um sonho De ver um Caminhão Com uma rampa E pular Então O cara tá louco aqui Ah não É o helicóptero Toma aqui ó Acertei de primeira Oxi Ah Se não é Se não é no míssel Vai ser meu tiro É Pronto É Virou um poste Eu tô resistindo hein Só falta uma estrela É Vamos lá Chegou Valeu Valeu gente Valeu Sai da minha Meu Deus Valeu cara O cara passou de Porsche Valeu mano Agora é só correr Vai 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 Olha isso Acelera Uh Essa moto aqui é a top Oh Vira Vamos entrar no metrô Puxi Ah Não Não Todo mundo vai dançar agora Vai Pum Haha Balança Vem aqui ó Todo mundo balançando e dançando O helicóptero Ah Já era Já era galera O helicóptero vai acabar comigo Toma Ah Socorro O helicóptero Toma Essa Tchau Tchau Obrigado.